Música Durante a semana nós fizemos aqui um apelo para que alguém doasse um roupeiro para o DJ Demar, que estava precisando muito desse roupeiro, as roupas mofando no chão, enfim, sem lugar de guardar. Aí o nosso querido Gilberto, lá da Saleto, se prontificou de imediato a fazer essa doação, abraçou essa causa e ontem nós levamos o DJ Demar lá na sede da Saleto para receber do Léo, que estava lá representando o Gilberto, esse roupeiro que inclusive já foi entregue na manhã de hoje, lá na residência do DJ Demar. Confira a nossa matéria aí. Música Amigos do Bá em Foco, nossa reportagem está aqui na sede do Música Móveis Saleto. Fizemos recentemente um apelo, um pedido em prol do DJ Demar, que estava precisando muito de um roupeiro. E a Saleto Móveis se prontificou, se sensibilizou com a causa e se prontificou a fazer essa doação. E para isso, nós estamos aqui hoje para conversar com o Leonardo. Leonardo é diretor de marketing da Saleto. Vamos falar com ele a respeito dessa doação e como a Saleto se sensibilizou para fazer a doação do roupeiro ao DJ Demar. Léo, primeiramente, muito obrigado por abraçar a causa. Muito obrigado mais uma vez a Saleto para se prontificar a ajudar uma causa tão nobre. Boa tarde, boa tarde, amigos de TV Uai. Rapaz, vou te ser sincero, tá? Eu fui pego de surpresa quando o Gilberto chegou para conversar comigo sobre essa doação. Eu falei, Gilberto, foi alguma campanha que nós fizemos de parceria? Ele falou assim, não, Léo, simplesmente eu estava assistindo e me sensibilizei com o caso e resolvi ajudar. Eu achei isso muito legal da parte dele, né? Ele me mandou mensagem avisando que tinha feito essa doação. Eu achei muito legal mesmo. Pois é, esse roupeiro que vocês estão doando para o Demar, qual é o nome e modelo desse roupeiro? É o roupeiro Ômega. É um dos top de linha aqui da Saleto, né? Um dos top de linhas da Saleto. Está aí sendo muito bem vendido e, se Deus quiser, ele vai aproveitar bastante desse roupeiro. Muito bem. Vamos chamar aqui o Demar. Vem cá, Demar. Demar está aqui também. Chega para cá. Demar está feliz, Demar. Está recebendo aqui da Saleto. Finalmente. Nossa, amo a Saleto. Demar, fizemos o apelo para você. Recentemente tivemos uma live, mas ficou faltando aí esse roupeiro que você tanto precisava. É, porque choveu tudo. Como é que está a situação da sua casa com as suas roupas, João? Ah, mofou tudo também. Roupa mofada, eu gosto da roupa mofou. Agora tenho um da roupa novo, então vou lavar minhas roupas direitinho e pular, meter branco. Essas roupas estavam colocando onde? Assim da cama mesmo. Porque aquela chuva aiada que teve aí, você viu? Até atingiu o Bré-Rio todinho. A gente estava botando assim na cama, porque estava tudo mofado. Agora estou super alegre. Está feliz com esse novo roupeiro aqui da Saleto? Demais. Minha mão está esquentando. Está nervoso, Demar, Léo. Está vendo? A emoção é sempre boa, né? Nós que já fizemos várias entregas aí com a Saleto, na época de rádio ainda. E sempre foi uma emoção grande. A gente sempre fez para pessoas que realmente precisavam. Hoje não é uma campanha, como você disse, é uma doação, é uma sensibilização do proprietário aqui, mas é uma causa realmente muito justa. É, igual, diferentemente das campanhas que nós fazíamos de rádio, né? Era na sorte e graças a Deus todas as vezes que a pessoa que foi sorteada estava realmente precisando, né? Você sabe, junto comigo, que a gente teve na casa de todas elas. E que bom que o Demar vai poder usar aí esse roupeiro e chegou na hora boa, né, Demar? É, pode ir na mim, você vê. É verdade. Olha, esse roupeiro vai ser entregue lá na casa dele? Sim, é, esse roupeiro vai ser entregue. Ele já está até separado. A gente vai estar entregando lá na casa dele e vai estar fazendo as imagens lá. Muito bem, Demar. Então agora, faz, aproveita, faz aí o seu agradecimento. Ele quase é o tamanho de calça. Faz o seu agradecimento. Chega pra cá, chega pra cá. Faz o seu agradecimento agora ao Gilberto, à equipe da Saleto, né, que sensibilizaram a sua causa, que estiveram aí, que se prontificaram a fazer essa doação. Pode ficar à vontade para fazer o seu agradecimento a Saleto e também ao proprietário Gilberto e ao nosso amigo Léo também, o responsável pelo marketing aqui. Obrigado, Saleto. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que me ajudou. Graças a Deus. Estou satisfeito, super satisfeito. Nossa, um grandeza ter de ver aí. Não, que isso. Não, obrigado. Vai levantar. Que bacana. A gente vê a emoção aqui do DJ Demar. Ele que está aí parado, né, não está podendo exercer suas atividades, não só por conta da pandemia, Léo, explicar pra você, é que ele também foi acometido de uma doença. Então, ele está com problema de saúde também. Não está podendo exercer suas funções. É um cara muito brincalhão que a gente vê pelas ruas, fazendo graça, enfim, ganhando seu dinheiro, divertindo as pessoas. Mas hoje está impossibilitado e por isso a gente resolveu também ajudá-lo. Léo, mais uma vez, agradeço a parceria, agradeço a Saleto por estar ajudando em mais uma causa nobre. Eu que agradeço a vocês por ter ajudado a ele, né, fazendo essa divulgação, né, lá na TV. E eu vou agradecer aqui ao Gilberto, né, e eu como não funcionário, mas como pessoa, por ele ter esse coração muito grande e poder se sensibilizar com ele que realmente está necessitando. Muito bem. Demar, pra gente fechar aqui, faz aquela dancinha do chão que todo mundo conhece, aquela que você tem acostumado, aquela sentada no chão. Fala, aquele parceiro, anda sentado. Ao vivo no Saleto. Obrigado, Saleto! Saleto! E assim a gente encerra, então, a nossa reportagem aqui direto da sede da Saleto Móveis, com imagens de Gerson Pinheiro, reportagem de Júlio César, para o jornal UBA em Foco. Saleto Móveis. Fundada no ano de 2002, a Saleto Móveis, uma empresa ubaense, destaca-se no cenário nacional com a produção de móveis para cozinha e dormitório. São 18 anos de dedicação, sempre buscando levar aos lares brasileiros o bem-estar, através de móveis produzidos com excelência. Este resultado se deve a um sonho que virou realidade. A pequena fábrica, que antes era formada por dois colaboradores, em um espaço de aproximadamente 900 metros quadrados, hoje ocupa um parque industrial de 45 mil metros quadrados, sendo 16 mil metros quadrados, são de área construída, que inclui showroom, escritório e refeitório. Espaço este criado com muito carinho, para preservar o bem-estar daqueles que fazem tudo acontecer. Oferecendo aos colaboradores, refeições com cardápio balanceado, selecionado por uma nutricionista, em um ambiente climatizado com mais de 150 lugares. Na produção, os trilhos com elevação automática e esteiras motorizadas estão por toda a linha de produção, deixando o trabalho mais ergonômico, contribuindo com conforto e saúde. Por aqui, a produção segue a todo vapor, com a colaboração de mais de 200 funcionários qualificados, que trabalham cuidadosamente para levar móveis de qualidade para os clientes. Pensando em cada detalhe, a Saleto Móveis preocupa-se com o meio ambiente, por isso está sempre alinhada com a necessidade de preservação e utilização de madeira de reflorestamento. Aliada ao comprometimento de levar produtos de qualidade e, dessa forma, atender a todos com eficiência, atualmente a Saleto possui capacidade produtiva anual superior a 19 mil toneladas e tem como principais destinos da sua produção as regiões Sudeste e Nordeste. A Saleto acredita que a cultura e o esporte são caminhos para a construção de um Brasil melhor. Tradição, qualidade e comprometimento são palavras que resumem a história da Saleto Móveis, que carrega no peito o respeito pelo seu grande time, clientes, amigos e a marca de seu país. Saleto Móveis, o móvel que você sonhou. Que bacana, né? 11 horas e 50 minutos, que satisfação assistir um vídeo desse, muito legal. Queremos agradecer mais uma vez a Saleto na figura de seu proprietário, Gilberto. Gilberto que é um cara que começou assim como o Demar, hoje é um dos maiores empresários da cidade, mas começou também como o DJ Demar vendendo picolé, acredite se quiser. Era também vendedor de picolé, assim como o Demar. E talvez, além do grande coração que tem, tenha se sensibilizado ainda mais por isso. Gilberto, parabéns mais uma vez. A cidade precisa de pessoas como você, precisa de empresários como você, de políticos. Não como você que não é político, mas precisa de políticos que tenham o seu caráter e a sua personalidade. Muito obrigado e parabéns, tá? E parabéns ao Demar também, que é uma figura, né? O Demar é sempre engraçado, é um cara bacana, apesar de tudo que está acontecendo com ele. É uma figura. Essa imagem que a gente está mostrando agora aí, é da entrega já na casa do Demar, que foi feita hoje de manhã. Muito obrigado ao Léo que enviou essas imagens para nós. É o guarda-roupa, o roupeiro aí, que foi entregue lá na casa do Demar. Em breve nós vamos mostrar ele aqui também, montado lá na casa, né? Vai ser montado aí, muito provavelmente, até amanhã. A gente mostra imagens também. A gente mostra imagens também, montado lá na casa do Demar.